Fala pessoal, aqui é a Anti-Dad, essa semana aqui eu estou fazendo algumas coisas relacionadas ao Forbidden Lands e eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui que eu resolvi fazer meio de brincadeira no final de semana mas está ficando legal, se vocês quiserem depois eu compartilho com vocês eu coloco para fazer download e me dá a opinião de vocês para ver o que vocês acham essa aqui é a página Geek Native, eu achei uma coisa aqui, eu estava pesquisando umas coisas sem querer eu trombei com isso aqui, quando eu estava fazendo aquele vídeo para mostrar para vocês como mestrar RPG foi o último vídeo que eu subi, eu achei isso aqui, umas fichas customizadas que alguém fez aqui eu não sei, aqui chama Marvel at Lizellis Custom Character Sheets eu não sei dizer se é o nome da pessoa isso aqui mas a pessoa fez umas fichas aqui, pelo que eu entendi isso aqui é D&D e aí eu achei bem bonita as fichas, vamos ver se carrega aqui a imagem, está meio esquisito aí carregou, eu achei bem legal, são fichas que são desenhadas a mão e é uma ficha que ficou bem bacana essas fichas que ele fez e eu achei legal e eu resolvi e falei assim, deixa eu tentar fazer uma, vamos ver se fica bonita fazer uma ficha para Forbidden então aqui dá para a gente perceber, só para a gente ver por exemplo, olha aqui ele utilizou essas formas de D20 aqui para marcar os atributos um pergaminho aqui do lado, para marcar skills, outras coisas e eu gostei muito desse formato redondo aqui, para poder desenhar o rosto do personagem dentro então aqui tem bastante elemento que depois eu utilizei no meu também como fonte de inspiração eu vou mostrar para vocês, olha, essa aqui é uma ficha diferente é um clérigo, essas fichas são pintadas vocês vão ver que a minha, ela está branca e preta eu não terminei ainda, aliás, eu ainda preciso terminar eu só fiz a parte da frente, mas eu fiquei já empolgado para mostrar para vocês eu não sei se eu vou pintar a minha, também preciso de opinião sabe por quê? Porque assim, apesar de pintar ficar bonito mas para imprimir é uma merda, entendeu? então na verdade eu queria uma ficha funcional que você possa imprimir e preencher realmente isso aqui ela é uma ficha pronta, né? você pode até levar numa gráfica ou se você tiver uma impressora colorida você pode pintar, imprimir ela pintada assim mas para você preencher ela, tudo não sei se fica bom não, vamos ver aqui tem um outro exemplo que é uma ficha de bardo vou passar rapidinho as fichas que a pessoa fez aqui esse aqui ficou legal, porque ele usou muitos temas de notas musicais aqui, ficou bem legal mesmo aqui tem um outro personagem que é um wizard um evocador aqui tem um outro elemento que eu achei muito legal que foi esse do lado esquerdo de cima que é uma espécie de banner como se fosse um escudo ou um brasão, uma bandeira eu coloquei isso na ficha também você vê que alguns elementos ele repete como por exemplo essa arquinha aqui embaixo para pôr dinheiro esse livrinho para marcar algumas coisas esse aqui é um personagem com um tema nórdico você vê que essa fonte ela emita algumas runas um paladino mostrou o processo de criação da ficha em três estágios deixa eu ver se dá o zoom aqui primeiro ela é feita a lápis eu acho que a pessoa fez a lápis no papel mesmo ela não usou nenhum programa para fazer aqui primeiro ela é feita a lápis depois contornado com uma caneta tipo uma caneta de marcador aquelas canetas que saem tinta preta e depois pintado aqui como que ficou no final ficou bem bonito mesmo bom, agora eu vou mostrar para vocês o meu a minha ficha como vocês podem ver aqui eu estou fazendo ela no Procreate então aqui eu vou mostrar ela rapidamente depois eu vou passar um vídeo para vocês acelerado de como eu desenhei ela aqui em cima ela tem esses elementos aqui onde você marca a profissão o nome a raça do personagem aqui do lado eu utilizei aquela ideia de fazer um D20 aqui para marcar os atributos e uma das coisas que eu fiz aqui que é diferente da ficha original eu já coloquei as skills de cada atributo junto com o nome do atributo e o valor para facilitar na hora de você ficar fazendo o teste então você já vê qual que é o valor do atributo e da skill juntos aqui aqui embaixo eu desenhei uma sacolinha que eu vi em uma daquelas fichas e aqui tem para você marcar copper piece que é de cobre, silver piece de prata, gold piece de ouro aproveitando aqui embaixo o Will Power eu tive essa ideia de marcar, fazer duas poções assim como se fossem tubos de ensaio com cinco bolinhas cada uma para você ir pintando e esse livrinho aqui que foi uma ideia que eu achei legal também aquele livrinho se bem que no verso da ficha original aqui do do forbidden tem um livrinho também e nesse livrinho eu marquei aqui olha do lado esquerdo aquelas condições que é sonolento com frio, com fome e com sede e do lado direito marca embaixo a reputação e em cima para marcar os XP tem 20 quadradinhos aqui para marcar o XP desse lado aqui eu coloquei os desenhos da armadura para marcar o elmo, a armadura e o escudo e do lado direito um resuminho das estatísticas das armas eu não sei se ficou muito pequeno isso aqui para escrever o nome da arma colocar aqui uma letra P se ela é perfurante P,S se ela é perfurante e cortante eu até acho que dá que não ficou tão apertado não um espaço para colocar o Pride e o Dark Secret e aquilo que eu mencionei fiz um desenho de uma espada aqui preenchi um buraco que ficou o desenho aqui num buraco redondo para você colocar o rosto do personagem e aqui em cima um formato que serve tanto para um escudo ou um banner para você pintar, desenhar e tal basicamente o que eu fiz até agora foi isso aqui está faltando o verso da ficha eu estou aqui quebrando a cabeça para otimizar o verso da ficha eu acho que o verso da ficha do Forbidden Lens ele é um pouco subutilizado da ficha original ela tem por exemplo quase metade aqui embaixo é um espaço em branco para fazer anotações genéricas estou pensando aqui o que eu vou fazer vou mostrar para vocês agora o vídeo acelerado de como que é como que foi o processo de criação é só curiosidade mesmo mas é bacana e eu vou comentar alguma coisa aqui com vocês também vamos lá olha aqui você vê que eu estou fazendo em cima usando essa fonte e eu estou usando um pincel de distorção para curvar o texto aqui olha eu vou dando um zoom aqui para vocês verem aqui foi quando eu comecei a colocar esses elementos da skill aqui pintando a parte de cima eu estou dando um zoom para ficar mais fácil de ver aqui embaixo você vê que várias vezes durante o processo eu uso uma imagem de fundo para servir de inspiração de guia vamos ver o Willpower o desenho das poções ali e atrás vocês podem ver também que eu estou usando a própria ficha do Forbidden para usar de guia mais ou menos e para eu não esquecer de nada das coisas que foram que tem na ficha para não deixar nenhuma passar em branco aqui olha eu coloquei nas armas pronto aqui termina o vídeo a ficha sem as linhas as guias ela fica assim dá para enfeitar colocar alguma coisa no fundo dá para colocar uma textura de pergaminho colorida dá para fazer várias coisas aqui aí vai depender muito do que a gente achar que realmente vale a pena poluir a ficha em termos de de você imprimir ela depois deixa eu voltar aqui dá para dá para colocar vários elementos aqui por exemplo colocar uma cor de pergaminho atrás e deixar essas partes aqui onde você vai escrever numa tonalidade mais clara do pergaminho como se fosse assim como se fosse um desbotado por exemplo mas é uma ficha colorida se você imprimir branco e preto isso aí vai ficar uma merda então eu realmente não sei eu preciso de ideias aí eu quero que vocês me ajudem a dar essas ideias e eu estou quebrando a cabeça com a parte de trás da ficha bom o vídeo era curtinho mesmo era isso que eu queria mostrar para vocês e eu quero saber se vocês acham que vale a pena eu fazer a parte de trás porque não parece mas eu demorei umas duas horas desenhando isso aqui se vocês acham que vale a pena eu acabar essa ficha fazer a parte de trás se vocês tem interesse de fazer download dela para testar para usar ela ou se vocês acham que a ficha original já basta porque a ficha é bem bacana mesmo a ficha original ela é bem bonita mesmo é que na verdade eu vi aquelas fichas sabe quando dá aquela inspiração você fala puxa eu vou tentar fazer uma não igual você vê que ficou bem diferente mas fazer uma naquele estilo meio cartunesco para ver se fica bacana é isso aí pessoal eu vou correr essa semana para poder gravar para vocês eu não sei qual vídeo eu trago primeiro ou a parte 3 de como mestrar o RPG ou a próxima parte da campanha do Forbidden Lens para a gente poder retomar o relato da campanha que ficou bastante atrasado com essa história do Covid é isso aí um abraço para todo mundo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.